E é isso, né? Mais um sábado que a gente está aí para dar sequência nessa nossa informação, né? Essa informação aos trabalhadores. E nós, né? Eu, como represento a CONFAB, equipamentos, eu acho que esse programa é aberto, né? Para todos os diretores de base, para vir aqui falar um pouco da sua base e do que está acontecendo. Então, hoje a gente tem aí alguma coisa para falar sobre a CONFAB e mandar um abraço para todos os companheiros que com certeza estão vindo nesse momento. E tivemos lá, né? Há um mês, dois meses atrás, aí, bastante demissões. E aí a gente conseguiu, através do sindicato, através de algumas negociações, aí um acordo. E ontem, chamamos esse pessoal que vai ser emprestado por um período lá na sua fraterna. São 40 funcionários que estão indo para lá. E graças a esse acordo e graças, né? A colaboração de todos por parte da empresa, do sindicato e também dos trabalhadores, né? Que são o principal foco dessa situação. Fechamos e, na segunda-feira, está indo para lá, 40 companheiros, né? Está indo por empréstimo durante um período, talvez três meses, quatro meses. E o mais engraçado, meu, é que a gente estava numa reunião, em volta das três e meia, quatro horas, com esse pessoal. E assim que terminou essa reunião, também tinha um acordo para o pessoal ir para Minas, né? Onde a Confab agora também tem a Uzi Minas no seu grupo. E aí aconteceu de uma ligação de Minas, de Ipatinga, chegando assim às preces, pedindo que essas dez pessoas estejam lá em Ipatinga na segunda-feira. E isso já era o final do turno, o pessoal já estava indo para casa. Aí tivemos que fazer lá um trabalho lá para segurar um pessoal que estavam mais ou menos convidados, né? Para ir para esse lugar. E ficamos lá e foi difícil, porque é uma coisa de última hora. A pessoa vai lá para o empréstimo por dois meses também. Aí também tinha uma situação de uma documentação que eles tinham que fazer, de próprio punho, porque ia congelar o contrato aqui e fazer um novo contrato lá, enfim. Aí eu senti a necessidade do sindicato estar próximo, do sindicato estar presente. E como representante deles, fiquei lá e dei todo o apoio possível. E se tivesse alguma dúvida, com certeza eu ia acionar o nosso departamento jurídico através do doutor Alisson. Mas eles entenderam e chegaram à conclusão que é interessante. Isso tudo que está acontecendo é para preservar o emprego. Então foi uma situação que, graças a Deus, desde quando fizemos esse acordo na semana passada, parou as demissões. Agora está indo essa situação para a Socotermi e para Minas também. E o mais importante, né? Eu acho que tudo isso que está acontecendo, ontem mesmo já tivemos uma luz acesa lá no fundo do túnel, que já através da luz de MEC, que também faz parte da luz de MEC, chegou aí uma situação de dois equipamentos da luz de MEC, mandando para a PINDA, para que segure também um pouco mais esse pessoal que vai ficar em Moreira Sérgio. Então, essa situação, eu acho que é isso que o sindicato tem que fazer, que o diretor sindicato de base tem que estar atento a essas situações. E sempre, sempre de olho no trabalhador, sempre de olho naquilo que é interessante, que é importante para o trabalhador. E mais uma vez o sindicato se mostrou que está atento e conseguimos. Conseguimos, através dessas negociações, segurar, em média, uns 80 a 90 pessoas que iam ser demitidas. Isso é interessante porque tivemos a atuação do sindicato, tivemos a atuação dos trabalhadores. Foi uma semana bastante corrida dentro da empresa, mas graças a Deus. Chegamos aí na sexta-feira, no final feliz, né? As pessoas entenderam por que estão indo para outra empresa, por empréstimo. Objetivo, o único objetivo é preservar o emprego e o nosso objetivo foi alcançado. Graças a Deus, a gente fica feliz, né? Porque pais e famílias desempregados, a gente sabe a consequência social que isso acarreta, não só para a família, mas também para toda a sociedade. Então, cada emprego preservado é realmente uma vitória. Tem que estar parabéns aí para o CSE da Confado, que está trabalhando, né? O CSE está aí empossado já há 14 dias, duas semanas. E já está trazendo aí os resultados importantes para o trabalhador aqui em Piramão Eral. Nós fomos o quinto sindicato no Estado, filiado à CUT, a adotar o sistema de CSE. E o sistema é muito importante, inclusive, para uma informação que a gente está trazendo agora, né? Que nós estivemos, né? De três pessoas de Pinda, representando o sindicato de Pinda no Congresso Nacional da CUT, que aconteceu em São Paulo durante essa semana. Durante toda a semana, houve uma discussão a nível nacional de rumos que a CUT vai tomar, Central Única dos Trabalhadores, com relação ao trabalho com o patrão, o trabalho que os sindicatos vão fazer sobre as empresas, para que se reduza as demissões que estão acontecendo no país inteiro. E a gente é obrigado a reconhecer que, no ramo metalúrgico, as demissões sempre acontecem na época do discípulo coletivo. Curiosamente, alguns patrões e alguns RHs acham que o sindicato é idiota, acham que o trabalhador é bobo, porque sempre acontece só no período. Ah, não é uma crise que já estava acontecendo desde o primeiro semestre. Algumas pessoas e algumas empresas seguram a produção. Você vai ver que a produção vai ficar segurada até mais ou menos outubro, quando fecha todos os acordos de discípulo coletivo. E aí, a partir de outubro, todo mundo começa a fazer hora extra que nem louco. Então, a gente vai deixar um recado bem simples. Hora extra, a partir de agora, é só duas horas por dia. Qualquer empresa que faça mais do que isso vai ser processada. Não tem acordo e não tem conversa. Acabou a palhaçada. Porque a gente vai entrar realmente na justiça contra tudo isso. Porque se assinou um acordo, se assinou uma convenção, a convenção diz que é duas horas. Então vai ser duas horas. Porque um dos eixos discutidos na CUT é exatamente isso. Excesso de jornada provoca cansaço excessivo, que provoca acidente de trabalho. Então, está na hora de parar com isso e nós vamos acabar com essa palhaçada, não só em Pina Manhangela, mas em todo o Estado e em todos os pontos onde tem um sindicato metalúrgico da CUT. A discussão é essa. Nosso Congresso Nacional, ele discutiu pontos importantes. Por exemplo, uma das maiores discussões que teve lá sobre paridade. Ou seja, ter na direção da CUT o mesmo número de homens e mulheres. É uma coisa interessante, porque as mulheres são a maioria da população nacional. E aí é uma batalha das mulheres que a CUT entendeu perfeitamente. Nós fazemos uma disputa muito grande contra a discriminação de qualquer natureza. Então foi aprovado lá em plenário que nas direções da CUT, não dos sindicatos, mas nas direções nacional, direção estadual, nas direções regionais da CUT, haverá, a partir das próximas eleições e dos próximos encontros, a paridade entre homens e mulheres. Acho que isso foi uma das vitórias que as mulheres mais comemoraram lá. Nós discutimos muito sobre discriminação de negros, discriminação por etnia, por religiosidade, por gênero. E uma coisa que ficou bem clara para todo, todo e toda dirigente sindical. O sindicato não admite esse tipo de coisa. A gente sabe de empresas, por exemplo, que são empresas multinacionais, principalmente as asiáticas, você jamais tem um negro em ponto de chefia. E quando tem, é um problema. É difícil você encontrar, por exemplo, em algumas empresas extremamente masculinas, que você tenha uma mulher em nível de direção, em nível de supervisão, em nível de chefia. Então esse tipo de discriminação, na hora de haver um aumento salarial, existe também a discriminação. O salário das mulheres é 70% menor do que o salário dos homens, se elas executarem o mesmo trabalho. O salário dos negros, hoje, por exemplo, no Brasil, ele é menor do que o salário das pessoas ou asiáticas ou pessoas brancas. Isso aí é dado do diese. E a gente precisa começar a tomar atitude. É, realmente, Elidio, aí, pegando a sua fala em relação a essa situação de época, né, que a empresa escolhe para dizer, né, que todos os anos nessa mesma história, nessa mesma época, né. Na confada acontece a mesma coisa, só que esse ano pegou o pesado, né. Foram aí quase 180 companheiros, né, que foram dispensados, e aí a coisa fica bastante intensa. Mas, é, quero dizer também para os companheiros que agora, na próxima terça-feira, né, nós vamos, dia 17, vamos ter a comunicação convocada para uma nova reunião do PLR. Estamos chegando aí no final, onde vão começar a aparecer valores. E estamos lá atentos também para a gente ver o que a gente consegue de melhor para o valor, né, que o ano passado a gente conseguiu, né, avançar bem nessa questão do PLR. Tivemos uma PLR pequena, mas as nossas negociações chegaram a que o número fosse bem satisfatório. Então, a gente comunica aí a todos os servidores que estão ouvindo que, na terça-feira, vamos ter, a comissão vai estar, né, novamente reunida junto com a empresa, com a RH da empresa, para a gente dar sequência a essa negociação do PLR, que tudo indica que será pago, né, no dia 30 de setembro. Então, Arineu, é essa situação, né, essas coisas que acontecem. Também quero mandar um abraço aí para todos os companheiros, né, lá do nosso CSE, lá da Confab, companheiros que estão lá atentos, companheiros que estão agora, né, não estão mais sozinhos, estão me ajudando pra caramba. Isso aí, por favor.